Os instrumentos ganham personalidade em cada nota musical. Os músicos reproduzem com perfeição a primeira sinfonieta de Fernando Cupertino. O médico agora compositor fez esta obra dedicada à cidade de Goiás. O compositor Fernando baseou alguns trechos escritos bíblicos. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, para que vocês possam ter uma compreensão da peça. A música do Fernando Cupertino, ela remete essa cultura de nossa cidade, essa identidade às pessoas, com certeza se identificarão com elementos da cultura brasileira e também da cultura de Goiás. Eu fico muito sensibilizado pela homenagem que a Orquestra Sinfônica de Goiânia me presta como compositor e associa também essa homenagem à cidade de Goiás, no seu vigésimo aniversário da outorga do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O espetáculo da Orquestra Sinfônica de Goiânia foi uma homenagem aos 20 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade à cidade de Goiás concedido pela Unesco. O concerto faz parte da retomada das atividades culturais na capital. Eu gosto bastante de música clássica e quando a orquestra toca eu sempre tento ouvir. Eu me sinto muito bem ouvindo música clássica. É um evento diferente até para tranquilizar a alma. Sim, acalma a alma, deixa a gente super bem. Mesmo com essa abertura a gente está tomando todos os cuidados, os músicos e a equipe a gente testa quinzenalmente, essa preocupação porque a pandemia não acabou. E mesmo em relação ao público também a gente tem essa preocupação de ter cumprido os protocolos sanitários vigentes, a questão do uso de máscara, álcool em gel e também a capacidade do local reduzida. Raimunda Araújo, de 92 anos, é apaixonada por esse tipo de espetáculo. Mesmo com muita dificuldade, ela fez questão de sair de casa para apreciar música de qualidade. Ela vai sair feliz? Vai, sim. Se você perguntar se ela está boa, você vai ouvir a resposta. A senhora está boa? Muito boa e gostosa.